A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, retirou o canabidiol, medicamento derivado da folha da maconha, da lista de substâncias proibidas e incluiu na de remédios controlados. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial e está fundamentada nas indicações técnicas de que a substância isoladamente não causa dependência. Além disso, segundo a Anvisa, a medida vai ajudar nas pesquisas e também facilitar o desenvolvimento e registro de um medicamento em território nacional.